Boa noite, queridos amigos, querida família do Sarau do Aroldino. Hoje eu trago para vocês o meu poema que se chama Ramagens. Há na poesia algo de paisagem, há na poesia um quê de imagem, audíveis silêncios. Há na poesia universo indescritível, singular, intraduzível, convite ensolarado, contentamento. Há na poesia codinome vida, partilháveis essências, narrativas transcendências, acontecimentos. Há na poesia, poesia.